Falando de moda e hoje pra trazer dicas das tendências que vem vindo aí na coleção maravilhosa da Colt Estamos na Colt em Ribeirão Preto aqui com a Luciana Luciana, muitas tendências que vem chegando? Muitas tendências que vem chegando, então a tendência do xadrez que é muito forte A estamparia da Colt que é tão forte sempre E o tule que vem pra complementar essa coleção que tá tão bonita, tão alegre, tão cheia de vida, né? Bom, vamos começar falando do xadrez, tô vendo que você já está de xadrez, um xadrez lindo Que vem em várias peças e em leituras diferentes Aqui, por exemplo, a gente tem uma saia linda na mesma estampa da camisa que você veste Um top Como é que é? Pode usar tudo junto, usa-se separado Como é que é essa tendência do xadrez? É uma tendência muito democrática, então o conjunto tá muito em alta A ideia é que a gente use tudo junto, as três peças e fica incrível Fica arrumado, uma coisa muito Jaqueline Kennedy, assim, super cheio de chiqueza, de riqueza Fica muito bacana, mas também a gente consegue E é uma sugestão da marca que a gente complemente Tipo uma blusa, de repente, de cetim com uma saia mais dessa tricoline Que a gente complemente uma estampa, tipo uma estampa dessa, junto com a saia Que também é uma ideia que fica muito agradável, muito suave de ver Mesmo porque a gente tem tudo dentro da mesma cartela de tons E se complementam, né? Nossa, adorei! Agora, essa peça que você pegou agora É a tal da peça em tule Que é uma grande tendência que vem vindo É uma grande tendência que tem chegado É muito eficiente o tule, né? Porque se você veja, ele vira um casaquinho Ele vira, de repente, se você quiser fazer uma cachquera Uma segunda pele pra você colocar por baixo de vestido Ou por baixo de camiseta E a gente tem esse tule em várias versões Olha essa calça com esse hot pants Que incrível! E olha que dica! Pra quem quer usar, de repente, uma saia curta Isso aqui ele não tá curtindo o comprimento Porque não tá incomodada com uma coisa ou com outra Esse tipo de peça vem pra ajudar tudo Que você usa a calça, que vai ficar justinha E aí você pode complementar ou com a mini saia Ou com o vestido curto Que fica lindo, mas com o vestido, né? E dentro desta cartela de cores Tem também as estampas Que, por sinal, eu estou com uma blusa lindíssima Dessa estamparia E essa estampa, por exemplo, que vem Estampa exclusiva coach Também vem pra mesclar com os tules Super! Olha que agradável Que bonito de ver que fica Ela vem pra mesclar Então é a mesma estampa Com tecidos diferentes, né? E dentro dessa estampa também Olha que lindo este lenço Pra quem tá indo pra praia Tem gente que usa na decoração de casa Pra fazer uma ambientação Ele é muito bacana E muito eficiente E eu, com a coach, descobri que lenço dá pra tudo Então pra quem faz dança Adora dançar com o lenço, né? Pra ir pra praia fica incrível Pra fazer uma ambientação Uma decoração E as estampas são mesmo maravilhosas, né? Bom, a coach sempre inovando Trazendo tendências E tudo com uma alta qualidade, né? Produtos maravilhosos Com excelência Sempre no que faz Sempre com excelência no que faz Lembrando que a gente tá aqui na rua João Penteado 740 Esse feriado do dia 2 A gente vai tá aqui das 10 da manhã Às 16 horas Venham pra cá A coleção tá linda Super valendo a pena A gente espera todo mundo aqui Segue a gente no nosso Insta Arroba Coach Ribeirão Vem pra cá